A gente pode responder uma pergunta desde uma pergunta muito filosófica, do tipo da onde a gente veio, como o universo se formou, até perguntas muito práticas que vão ter interesses econômicos, por exemplo, como a distribuição de renda em algum lugar e como isso afeta a sociedade. Então eu diria que ciência é uma forma de responder perguntas e como algumas dessas perguntas são bastante complexas, a gente acaba dividindo e cada pessoa faz uma parte desse grande problema projeto que é responder uma pergunta. Então vai ter pessoas que vão fazer o que a gente chama de pesquisa básica, que vai responder essas perguntas um pouco mais filosóficas, do que é formado as coisas, como funciona tal aparelho e pessoas que vão querer fazer a pesquisa que a gente chama de aplicada, que é pegar esses conceitos que a gente aprendeu com a pesquisa básica e aplicá-las para produtos da sociedade, melhorar a qualidade de vida e etc. Então a gente formula hipóteses, ou seja, a gente formula possibilidades de responder essa pergunta e vai testar elas a partir do experimento. Cada área de pesquisa vai ter um jeito próprio de responder essas perguntas, mas a gente acaba tendo um consenso e quando muitas pessoas chegam na mesma resposta, a gente acaba tomando ela como verdade. Música 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 Música